Fala aí meus queridos, tudo tranks? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos, antes de começar o vídeo polêmico dessa semana, eu quero agradecer o carinho que vocês vêm dando para o canal, o apoio, a divulgação, o acompanhamento, vamos dizer assim, está sendo de extrema importância, beleza? O canal tá ganhando corpo, tá saindo o monstro da jaula, então eu quero agradecer e muito o carinho de vocês, beleza? Não se esqueçam, na Twitch, muito provavelmente de sexta e sábado vou começar a fazer lives, isso mesmo, então aqui no primeiro comentário vai estar o link da Twitch, então não se esqueçam e sigam lá, beleza? Então me acompanham lá na Twitch. Criar uma conta é rapidinho, é só lá fazer seu cadastrozinho, beleza? Pode fazer também pelo Facebook, tá bom? É rapidinho, indolor, incolor e não machuca, tá bom? Então sem muitas mais enrolações, bora lá pro vídeo. Bom meus queridos, teve aí nos últimos dias uma matéria que eu queria ver no matéria de capa da TV Cultura, um canal muito bom aqui do estado de São Paulo, tem bastante coisa educativa, bastante coisa aí que não é lixo, vamos dizer assim, mas teve uma matéria que chamava os limites da rede, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Se vocês querem conferir, mas o meu ponto aqui é no minuto 10.13 até o 12.55, isso, porque ali eles estavam falando sobre como as empresas te rastreiam e tudo mais, né? até eles chegarem no software livre, né? Então como vocês podem saber, né? Ou vocês sabem, eu costumo desmentir algumas coisas que o... a grande imprensa, né? Costuma falar sobre software livre, Linux e afins, né? Nesse minuto aí da reportagem eles estavam falando do oposto, né? De quem não quer ser rastreado pela rede, né? E eles falam do Stallman, né? O radical, vamos dizer assim, da parte do software livre e tal. Já começa por uma pequenina, vamos dizer assim, deslize da turma da TV Cultura, do matéria de capa. Eles falam que o software livre tá desconectado dos gigantes da indústria. Bem, tá errado, meus queridos, tá muito errado. Se fosse tão desconectado, a Linux Foundation, né? Não teria como parceiros o Google, a Microsoft, a Samsung, a Intel, a AMD, a Red Hat. Eu posso licitar bastante gente aqui, né? Deixa eu ver aqui, mas o Facebook, por aí vira ele vai, o Google. Então, não falam que tá desconectado, tá? Porque as grandes empresas do setor precisam do software livre, tá bom? Se elas tivessem tudo proprietário, a gente não estaria aonde a gente tá. Outra coisa que falaram ali, que é verdade, né? Não vou tirar o mérito ali. É que o Linux, né? O software livre deu a base pra internet, né? Então, ponto positivo pra eles. Só que daí chega um ponto que o camarada que falou isso pisou muito na bola, né? Eu vou ler aqui o nome dele pra vocês identificar, né? Porque como eu fiz nas outras matérias, né? Que eu bati e defendi, eu dou o nome do canal, né? Que divulgou e o nome da pessoa, né? Pra não ficar aquela coisa de indiretinha, né? Então, o senhor Nuri Radifahrer, nome bonito, né? Parece que é gringo, mas não. É brasileiro, né? Ele é professor lá da USP, né? Formado em escola de comunicação e artes e tal. É o senhor Luiz Guilherme de Carvalho Antunes, né? Ele falou o seguinte, que o software livre é difícil de se usar, de instalar, né? Bom, meu querido, como eu tentei um diálogo contigo, né? Falei que você realmente falou besteira nessa parte e você não quis dar o braço a torcer. Bom, vai aqui minha resposta, né? Já que você não quer entender, quer usar a tática de pegar um deslizinho gramatical e atacar, né? Então, ainda apaga os comentários, não tem o brilho de deixar ali, né? O comentário. Bom, primeiro teve uma matéria da Forbes de um usuário comum que conseguiu instalar. Meu Deus, olha que coisa, né, meu? O cara conseguiu instalar o Ubuntu e fazer o seu dia a dia fluir. Olha que coisa, hum... Acho que o cara é um ET, né? Só pode. É, outra coisa, como eu te falei, se você acha o software livre difícil de usar, é, tipo, joga fora o seu Android, provavelmente, né? Ou se você tiver um iPhone, joga fora, né? Porque ele é base BSD, né? Então, é, joga fora, já que ele é difícil e usa só o Windows Phone, que está descontinuado. E aí, topa? Bom, acho difícil, né? Então, a mais uma empresa que eu lembrei que tem software livre, né? É a Tesla. Então, a gente já começa por aí, né? Então, meu querido, antes de você falar que software livre é difícil de instalar, manusear, vai pesquisar um pouquinho, tá bom? Vai ver o que tem por trás, como é que funciona, tá bom? Ah, o pessoal aí do Matéria de Capa, antes de colocar o Stalmo, porque tem que colocar as outras pessoas também que estão na parte de software livre, né? Como o pessoal da Red Hat, da Canonica, da OpenSUSE, né? Ou vocês não conheciam esse pessoal, ou o Sr. Lully aí não passou pra vocês isso aí. Eu acho meio estranho, né? E ele também dá como um exemplo. Ah, a pessoa usa Photoshop e não vai querer parar de usar porque a Adobe coleta seus dados e software livre. Cara, deixa eu te falar um negócio. Eu vi que você trabalhou em empresas de publicidade e tal, acho que não sei se é por causa disso, né? E não conhece um pouco como é que é o mercado e tal, se fica só preso nesse mundinho. É, Hollywood usa ferramentas em Linux, né? Natron, Blender, DaVinci e por aí. Eu não sei se você conhece essas ferramentas, né? Então, por exemplo, as estações, né? Os Coral, lá onde faz a renderização, a grande maioria usa Linux, né? Por que será, né? Então, se até a Hollywood, a estação espacial, usa os servidores do Google, do Facebook, usa, né? Então, tem alguma coisa aí. Você fala que é super entusiasta e tal, né? Tanto que numa das respostas que você deu pra mim, fala que o Mint e o Ubuntu tá aí, mas eles não são fáceis. Sério mesmo, você já tentou colocar esses dois sistemas operacionais na frente de um usuário comum e fazer eles usarem? Porque eu fiz e eles conseguiram usar. Dez, pelo menos dez assim que eu consigo lembrar. E você, conseguiu fazer algum ou só? Tentou instalar, não rodou o seu Photoshop, é que tanto você gosta, né? E já descartou, já fez isso daí. Eu te dou uma ferramenta aí pra você estar utilizando no lugar de Photoshop. Uma não, duas, vai. Krita e Gimp, né? Ou Inkscape. Sei lá, tem um bilhão de outras ferramentas que dá pra fazer isso. Tá bom? Então, vem com essa daí que é difícil, tá? Que vocês estão desinformando a população, tá bom? Nesse trechinho, vocês pisaram a bola. O resto tava indo bem. Tava na nota sete, oito, tava indo bem. Chegou no software livre, vocês pisaram na bola e feio, tá certo? Então, não vem com esse mimimi aí, não, que é difícil escambar o aquário. Tem um ou outro caso ali de uma impressora, de uma câmera, mas é assim, muito difícil, tá? Então, não vem com historinha pro meu lado, não, tá bom? Vamos, queridos, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo-resposta, um pouco mais sério, mas eu precisava dar essa resposta pro senhor Lully, né? Porque a besteira que ele falou superou daquela moça lá que falou que só o computador novo pode usar e afim. Então, eu tô vindo aqui como um devido possível, público, sei lá, tá informando que aquele trecho, né? Do minuto 10.13 até os 13, alguma coisinha, pisaram na bola e feio. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, seu joinha, tá bom? Compartilha nas redes sociais. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Espero vocês até uma próxima, aquele abraço e tchau!